Bom dia, eu sei o que vai fazer, né? Vai começar, galera. Salve, galera do canal. Aqui o grande desafio de sábado de Londo Nova, dia 5 de agosto de 2021. Começou. Começou Felipe, Filipinho e Maicon, e o Baianil de torcedor ali pra... Vai engatar o... Vou engatar o Baianil logo na sequência, beleza? Quem bate 10 nos pau agora? Jogão pra vocês, hein, rapaziada? 250, Filipinho. Quem quiser fazer alguma aposta aí, chama a Corilide, digita zap e aí a Corilide vai atender vocês lá, beleza? O Maicon leva... Alô, Galileia! 1x0, 1x0, 1x0 Maicon. Tem uma série que bate 10, hein, gente? 1x0, Maicon, nesse momento. Nosso placar tá à direita, tá na cor branca. Ele tá aqui assistindo o jogo, tomando um Red Bullzinho pra... Pra ficar ligadinho até mais tarde, que hoje tem jogo aqui até cansar os bestos, viu? O Baianil também tá presente aqui. Chegou todo mundo, Catrina, 3 Reis e um Furacão pra vocês ao vivo, beleza? Salve, Cícero Alves. Um abraço, obrigado pela gentileza. Vamos se ligando aí, rapaziada, deixando o like. 1x0, 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 1x0. Jogo nos palcos, bate 10 fichas. Primeiro, 10 mil reais, Maicon e Filipinho. Mesa, vou falar pra vocês que é uma mesa esquisita Tem umas descaídas Não é uma mesa tão favorável não Agora o Mike pode matar e descolar Não descolou Há quantos e quantos tempos você não via Mike e Filipinho Daqui a pouco um rodízio aqui O Bairro falou que é um rodízio Dos três, quem sabe o Catra Entra também pra jogar Sem pedir vantagem Provavelmente eles começam de 200 reais Depois vão aumentando No final fica aqueles de mil Que nem antigamente Agora sobrou pro Filipinho Uma bola até que mais ou menos boa Lá embaixo vai pro tiro Filipinho Ah garoto Um a um neste momento empatadinho O Michael com o Filipinho Alex chama no zap aí Chama o Coriline lá que ela vai ver se tem aposta pra você Lembrando que as apostas são casadas Se tiver empate Se houver empate Aí sim É casada aposta Um a um empatado O jogo promete pra vocês Rodrigo O placar tá à esquerda aí Do lado esquerdo Da sua televisão Do seu celular Tem um placar Na cor branca É que hoje eu tô com um placar diferente aqui Porque O meu outro azulzinho aqui Não quis aparecer mais Eu coloquei isso provisoriamente Mas amanhã já Desenrolo outro Aquele coloridinho Não quis aparecer não Antigamente Você colocava o placar assim Dessa forma também Ave Maria Felipe Quase pegou uma descaída ali Um a um placar nesse momento Vai dar branca Jogo disponível na Betis Nunca Disponível na Vagbet Nos grupos de aposta Aposta VIP Brasil E Giropix Lembrando aos senhores Que logo logo A Papagora da Sorte Está aí Trazendo O melhor título De capitalização Do Brasil E o Baianinho Tá aqui quase cego Tanto tirar foto Oi Eu só flash na face Não tem jeito Boa defesa Alex, meu lindo Chama a Coreline aí No Zap Digita Zap Clica em cima do número Chama ela lá Que ela vai ver se tem pra você Belezinha E aqui ninguém está querendo Dar moleza pra ninguém Não, é só defesa É só bola escorada O Filipinho acho que agora Vai forçar um pouco Outra bela defesa Agora o Maicon abriu a bola Com o bolão encavalado ali Se o Filipinho acertar Faz dois a um Mesa esquisita Joguei nessa mesa agora há pouco Sentir Algumas 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 Dificuldades Valeu Rodrigo Mata Colada Tamo junto Ô Marcos Aqui é o Ginásio Marechal Rondon Você vai ver um monte de carro aqui Quando você chegar na rua Pode chegar pra cá Que O jogo é rasgado Aí não né Filipe Filipe agora jogou A bola no açúcar pro Maicon Dois a um Dois a um é o placar nesse momento Não ô Daniel Eu joguei no meu estilo galinha Já viu galinha jogando Sou um pouquinho pior do que ele Dois a um pro Maicon Nesse momento Lúcius Tá em Londres Aquele abraço Lúcius Tá aí Tchau 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 O que é isso? 3x1, gente 3x1 mais um pontinho pro Michael nesse momento lembrando que o Marcelo bate 10 e o Baianinho tá esperando fazer um rodízio aqui não vai ser churrascaria, mas vai ter um rodízio de Baianinho Mike e Filipinho, quem sabe o Catrino também entra nesse rodízio estava a Lando Oliveira e a colocação do Michael foi uma das melhores deixou a bola de frente ali 4x1, Michael gente, o placar tá à esquerda de vocês aí, viu quem não tá vendo o placar, tá à esquerda de vocês aí nessa faixa azul ô John, é assim, mas o outro que eu tô aqui, ele deu um tchutchu e não tá querendo aparecer aí eu vou testar depois que eu chegar no hotel ali, ver se ele vai estabilizar pra gente poder usar, tá bom? aí eu coloquei um placar só de texto ali pra gente ir marcando aqui a pontuação, mas tá funcionando também perfeito preparação do Michael foi coisa linda ô Kaique, segunda-feira eu não vou estar presente, mas eu sei que o Michael e o Baianinho vai aí na vai num bar aí fazer um jogo não vou estar presente, mas vou ficar assistindo de casa, viu? tenho que viajar à tarde Ellen Daiane, salve Dóris aquele abraço branquinha, quase ó, o Delson, há muito tempo eu não vi o Delson, hein, da DBM Metal lá de Manaus deixou o oito bom pro Felipinho ele não perdoa, temos aí quatro a dois quatro a dois, hein mandando que a série é pra quem bate dez ficou tão fácil de levar essa branca lá em cima, não bom, não ficou fácil pra mim, né mas pra ele, parecia que parecia que ficou fácil não quis ir matando a bola, jogou com cautela o Michael vixe, que vixe, que vixe vamos até aqui, aqui é pra quem bate quanto, hein quem bate dez, viu, crianças quem bate dez partidas que bate dez partidinhas primeiro aqui é o João vixe, o Mario Felipinho agora deu uma engrossada bonita ali na na bola 14 e aí o Michael uma matada de bola gostosinha, sem muita força faz cinco a dois qualidade de matada de bola do Michael é coisa linda, não tá louco? só dá uma escorregada escorregadinha, deixa a danada e faz o quinto ponto ela e a Dayane, tamo junto e daqui a pouco o rodízio, hein, gente tá após esse jogo aqui já tava agendado vai rolar um o o o o o Atira, um rodízio. Maico Baianinho. Oi? Fica dois. Ô, Felipe. Felipe. Felipinho pegando mal aqui nessas tabelinhas, viu? E agora... E agora o Felipinho tem uma chance de trancar essa parada aqui. Caprichando. A branca subiu bem ali, mas dá pra pegar um 9 ainda. Tem que segurar a branca. Mais ou menos. Hoje tá belo o Felipinho, hein? E a bola não caiu, deu branco. Não, 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 não. 6? 6 a 2. 6 a 2. Maico abre bastante ponto pra cima do Felipe aqui, hein? Uma verdadeira carreta sem freio, Maico. Ave Maria. Essa covardemente não caiu. Maico que jogou essa bola na descaída, hein? Jogou na descaída o Maico e a bola covardemente não caiu, vindo ali a sobrar a bichona na boca. as merda não vão, não, 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 não. Como a cara de m provoca cumpleое, não, 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 não... como a matou em Mais uma do Michael, 7x3. 7x3 hein, caçamba d'água, o Michael soltou os cachorros pra cima do Felipe aqui. Mais uma chance pro Michael trancar outra partida. Hum, essa sobrou hein, reconheceu o Michael ali. Ainda há um pico de esperança pro Felipinho, 7x4. O Michael perguntou quanto tá o placar aqui, 7x4, eu informei pra ele ali. É um pico de esperança pro Felipinho. Rapaz, agora não tem jeito, agora não tem jeito. Rapaz, agora não tem jeito. É um pico de esperança pro Felipinho. Vamos fazer mais um ponto. Ô moleque! 7x5 hein, rapaz encostando mais o Felipinho. Salve o Henrique, boa noite meu amigo, troca o placar de lugar, esse negócio aí no meio fica estranho. Ô meu querido Will, meu outro placar aqui deu um chuchu nele e não tá aparecendo aqui na transmissão. Aí eu tô usando esse provisório, mas já vou resolver, tá bom? Amanhã já tá resolvido. Tchau. Chance do Felipinho dispensado. Dó, por exemplo... Salve Daniel, se nunca a ti é ti. Maicon 7, Filipinho 5 Jogou com força Para arrastar o 7 Embora não foi Faltou um dedinho de força Para o Filipinho conseguir mexer no 7 E fazer o 6º ponto Ave Maria que bola, mas que isso Mete a mão no saco aí Que bate 10 tá gente Que bate 10 aqui Na sequência um tira-tira Outra defesa do Filipinho Que foi Para frente da Caçapa e com isso Fumeu a paca o Maicon 8 a 8 a 5 8 a 5 Neste momento Maicon chegando pertinho de Pifai Ixi meu Deus Quase descaiu ali Demais a bola aí Faltou um dedinho Para o Filipinho descansar agora Mas vai com o Maicon Esquisito nesses efeitos Quer ver? Valeu DJ DJ Daniel não O Daniel lá da Sinucati Tamo junto parceiro É porque é o seguinte gente Que é dois tacos fortes né Talvez que ele tá no melhor momento O Filipinho Também é um grande jogador Um dos top 5 O Maicon pegou o melhor na mesa Natural isso acontecer Tá bom? O menino de Jucuruçu Perigosíssimo também Nesse tal de bolinho Não tem mesa ruim pra ele Agora há pouco ele bateu Uma cistinha com o Kaká Acabou empatando Kaká falou se tá solto E agora Encara o Filipinho aqui 8 a 5 Mas precisa de duas partidas Já vem Dá uma olhada nesse 11 aqui Jogando no 9 Pra finalizar a bagaça Olha lá Chance do Felipe Diminuir mais um ponto aqui Bilhados parte No venda de artigo De bilhados e jogos Em geral Saiba mais em Bilhados parte No ponto com um ponto BR 8 a 6 O Maicon pergunta Quanto que tá o placar 8 a 6 É como é que tá caindo Um pouquinho de emoção aqui Deu uma mexida na 9 ali Mas não ficou boa Vai escolher a tabela Jogar no meio Lá embaixo Deixar a branca Do lado do 5 Estilo do Maicon Estilo Anos 70 Época do Bezerra da Silva Se eu não me engano O Maicon tá parecendo Meu pai Tem uma foto que tá igualzinho Com essa calça social E uma polo Ele é pretinho Assim que nem eu Até parece um pouco Grande Um abraço Pra família do Maicon Também O Patrick Pra Eliane Que as vezes Tão assistindo a gente Um estilo retrô O Maicon Parece que gosta muito Desse estilo retrô Vixe A bola caiu de De ladinho Olha na descaída Que isso Também é um estilo Que os cobradores de ônibus Em São Paulo Usam também Faltou só ser Azulzinha A camiseta Ele ficava legal Bola que passou longe Essa do Felipinho Tirou até o chapéu Só escurou pra defender Boa defesa do Maicon Não, Erlen Meu pai parecia com ele Vixe Diz que ainda vai defender Aviação Gato Preto Aviação Gato Preto É lá de São Paulo Fui cortando E aí Não tem jeito O cara O cara Pifou E aí Vamos lá. 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 o Wilson isso daí é uma imitação que eu faço do Vagnão depende do ângulo eu acho que eu estou mais gordinho é, segurou a Branca ele não é imprudente de ir nessa bola não é possível eu só queria jogar a chuva que ele joga pra matar as bolas olha lá o 9x9 sorriu pro Mike agora o 9x9 sorriu pro Mike nesse momento e aí 9x9 9x9 encostou então vai nessa mesmo não vai ter esticada não o Red Bull o Red Bull tá dormindo em pé tá dando umas balançadas bonitas ali dá pra ver aí olha só não finalizou o Felipe acabou defendendo ali embaixo o Felipe não gostou da tacada e o Michael deu milha gato aí pode beijar o defunto e essa já foi ficou um pouquinho torta ali pro fundo ficou um pouquinho torta pro meio vê pra que lado que vai o Felipe o Felipe